Bom dia, primeira série! Seja bem-vindo, seja bem-vindo à nossa primeira aula do terceiro trimestre. E aí, as férias foram bacanas? Descansaram um pouquinho aí? Conseguiram relaxar, passear, conversar bastante? Ah, que bom! Então, eu sei que agora está todo mundo com a bateria recarregada e veio com força total para a gente encerrar esse bimestre, hein? Primeira série, encerrando o último semestre, na verdade, né? Bimestre é semestre desse ano para ir para onde? Para a segunda série, olha só. Nossa, o ensino médio já está começando a ficar para trás, né? A primeira série vai passar de ano, vai para fazer a segunda série e logo em seguida vem a terceira e acaba, assim, o nosso ensino médio. Então, todos com a bateria recarregada, todos com animação, todos cheios de energia, vamos começar esse semestre, beleza? Nós vamos começar esse semestre bem light, bem tranquilo. Por quê, Rose? Porque eu quero pegar leve, vamos fazer uma recapitulada de algumas coisas que a gente estudou no semestre passado. E a primeira delas, que é a mais importante de todas e que eu tive muita, mas muita dúvida de vocês, é exatamente sobre substâncias. O que é uma substância simples? O que é uma substância composta? A química é cheia de fórmulas, vocês sabem que ela é cheia de fórmulas. E essas fórmulas são as substâncias, as substâncias que tem aí no nosso dia a dia. E elas são formadas justamente pela união desses elementos, através de ligações químicas, né? Então, vamos deixar de muita conversa e vem comigo aqui, vamos revisar essa nossa introdução dessa aula. Eu quero começar com uma coisa bem simples, bem tranquila. Mas isso aqui, pessoal, apesar de ser simples, apesar de ser tranquila, é muito importante. Vocês precisam ter na cabeça, exatamente formada aí, o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, o que é uma substância pura, o que é uma mistura. Mas hoje o nosso foco é substâncias, tá? Substância pura que vai ser substância pura simples e substância pura composta. Ah, Rose, mas isso aí a gente já sabe. Ah, não sabe não, sabe por quê? Porque foi motivo de muita, muita, muita dúvida no semestre passado. Então, veja só. Na química, a gente tem uma linda tabela periódica, que é onde encontra todos os elementos que existem nela. Então, todos os elementos, vai do número 1 ao número 118. Nós temos 118 elementos químicos. E esses 118 elementos químicos, eles quando se juntam, quando se unem, claro, devido a sua afinidade eletrônica, devido a umas certas características físicas e químicas, eles se unem através de quê? Das ligações iônicas, né? Ou covalentes. Através dessas ligações, eles formam substâncias. Eles formam as nossas substâncias. A água, por exemplo, é formada pela união, pela ligação do oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Formamos uma substância composta. Então, a água é uma substância composta. Por quê? Porque tem dois elementos diferentes unidos. O gás, o ar que a gente respira, existe várias substâncias nele. Mas uma delas, fundamental, é o oxigênio que a gente precisa, o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio, para ser formado o gás oxigênio, não é só o ozinho que está lá sozinho, não. Ele tem que se juntar. Então, eu tenho dois oxigênios unidos. Através de quê? De uma ligação química. Através das ligações químicas, a gente consegue formar substâncias. E essas substâncias têm as características delas. Tem substâncias simples, que a gente chama de substâncias simples. E tem as substâncias compostas. E o que é de diferente nisso? Vem comigo aqui. Olha só aqui. Olha para esse quadro aqui. O conceito geral de substância. Vamos lá para a substância, né? Substância. Vamos lá no conceito geral dela. Deixa eu botar aqui um vermelho bonito. O conceito é representada, uma substância é representada por uma fórmula química. Então, toda substância tem uma fórmula química. Seja ela uma substância simples, seja ela uma substância composta, né? E possui propriedades características diferentes, né? Cada substância formada tem as suas propriedades características aí diferentes. Ou seja, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e densidade. Essas são as características gerais de uma substância. Então, cada uma tem, cada substância tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição e sua densidade característica dela é pessoal, como se fosse algo pessoal nosso, igual a nossa identidade. A nossa identidade é algo pessoal de cada indivíduo. Cada um tem sua RG, cada um tem o seu número de CPF, cada um tem a sua digital, que é intransferível. É pessoal. E isso é o que acontece aí nas substâncias. Cada uma tem as suas propriedades de ebulição. O que é ponto de ebulição, galera? Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, cada substância que existe no universo, elas têm a temperatura ideal para passar do líquido para o gasoso. Então, cada uma tem sua característica, tem sua temperatura específica. Então, isso é de cada característica de cada substância. Então, cada uma também tem seu ponto de fusão. O que é ponto de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, cada substância, a água, o álcool, o ácido, o ácido acético, o vinagre, enfim, todas as soluções, todas as substâncias que existem, elas têm o seu ponto de fusão. Ou seja, aquela temperatura exata que ela passa do ponto, que ela passa do sólido e se transforma no líquido. Ela tem aquela temperatura exata que ela se transforma do líquido para o vapor, que é o ponto de ebulição. Beleza? Essas são as características de uma substância. Ou seja, ela pura, né? A substância pura, ela se divide em simples e composta. Tá bom? Então, vem aí. Continua aqui comigo. Exemplo. A água. A água é uma substância. Uma substância formada por dois elementos. Pode botar o quadro todo aqui para a gente, Pimenta. Uma substância formada por dois elementos. Oxigênio e hidrogênio. Então, a fórmula da água é OH2O. Essa é a fórmula da água. Ela tem o nome, ela é a substância. Mas qual é a fórmula? Como eu identifico a água através dessa fórmula? H2O. O ponto de fusão, ou seja, a água passa do estado sólido para o estado líquido a zero graus. Então, ela começa a fundir. O que é fundir? A derreter, né? Entre outras palavras, a derreter. Mas é fundir. Ela começa a fundir. Deixar de ser sólida e passar a ser líquida exatamente a zero graus Celsius. E o ponto de ebulição é a passagem do líquido para o estado gasoso ou estado de vapor. Tá certo? E a água exatamente entra em ebulição quando ela passa do estado líquido para o estado de gasoso. Quando ela começa a borbulhar. É exatamente a 100 graus Celsius, né? O etanol é outra substância que existe aí. E qual é a fórmula que identifica o etanol? Como eu sei que essa fórmula é o etanol? Porque tem as funções orgânicas e quando a gente monta essa estrutura, a gente vê que é um álcool. Etanol é um álcool. E a função orgânica que rege o etanol é o álcool. Então a fórmula que determina a substância etanol é essa daqui, C2H6O. Todas as fórmulas químicas têm um nome específico. Tem aquele nome popular, mas tem um nome mesmo característico dele que é o químico, né? Então o etanol, ele passa do estado sólido para o líquido. Ele deixa de ser sólido para ser líquido a menos 114 graus Celsius. Então esse é o ponto de fusão do etanol. E ele deixa de ser líquido para se tornar gasoso a exatamente 78 graus Celsius. Então veja, olha só, se eu misturar água e álcool, abre aqui para mim, pimenta, por favor. Se eu misturar água e álcool e colocar para ferver lá nos aparatos, no destilador, que a gente já viu, o que vai acontecer? O álcool, ele vai entrar em estado de vapor ou estado gasoso muito mais cedo do que a água. Por quê? Porque o álcool entra nesse estado, passa do estado líquido para o estado gasoso a 78 graus Celsius. A água vai demorar um pouquinho mais, porque a água é 100 graus Celsius. Então cada substância tem a sua característica e quais são as características dela, como se fosse a identidade dela. Ponto de fusão, ponto de ebulição e a sua densidade. Beleza? Então continua aqui comigo, volta aqui para o quadro aqui. Olha só, bota no quadro aqui para a gente. Isso. Aí depois vem a amônia. A amônia NH3, qual é a fórmula da amônia? NH3, N, nitrogênio, H, hidrogênio. Quando se unem através de ligação química, forma a amônia. Então a amônia, a fórmula da amônia é NH3. Ela passa do estado sólido para o líquido a menos 77,7 graus Celsius. E ela passa para o estado de vapor a menos 33,4 graus Celsius. Então veja que ela está ali na linha dos negativos. Então quando ela chega a zero grau, ela já evapora muito, muito tempo. E aí vamos para ponto de fusão. O que é ponto de fusão? Vamos só relembrar. É a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido, né? Que eu acabei de falar, para o estado líquido. Então só reforçando aí a uma dada pressão. O que é ponto de ebulição? Também é a temperatura, temperatura, na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Só reforçando aí o que a gente falou, né? Aí aqui tem um alertazinho, ó. Vamos ver esse alertazinho aqui. Quando uma substância muda de estado de agregação, sob pressão constante, a temperatura permanece invariável até o final do processo. O que é estado de agregação, galera? Abre para mim aqui, primeiro, por favor. O que é um estado de agregação? O estado de agregação é a passagem. É os estados físicos, tá? A gente fala estado de agregação, é os estados físicos. Então a substância passa do sólido para o líquido, é um estado de agregação, o sólido indo para o líquido. Há uma determinada temperatura, a pressão e a temperatura é a mesma, tá? Quando é uma substância pura. Patamar constante, ele passa do estado sólido para o líquido, dá uma mesma temperatura. Não há variação de temperatura. Por quê? Porque não é uma mistura. É uma substância pura. Essa é uma característica de uma substância pura. Nós vimos os gráficos da substância pura, beleza? E ele passa do estado líquido para o vapor, também é uma mesma temperatura. Então esse alerta está falando isso. Quando a substância muda de estado de agregação, o que é estado de agregação? Estados físicos da matéria. Quando ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, ou para o líquido para o sólido, ocorre a mudança de estado de agregação. Significa a mudança de estados físicos. Há uma pressão constante, a temperatura permanece constante. Eu estou falando de substâncias, beleza? Voltando aqui. E aí, para uma substância pura, a temperatura de fusão é igual à temperatura de solidificação. Sempre. E a temperatura de ebulição é igual à temperatura de condensação. Isso, ele está falando exatamente desse quadrinho aqui, que nós já vimos. Ponto de fusão constante, é isso que ele está falando. Estado líquido, ponto de ebulição constante. E aí, vem o estado de vapor. Então, para uma substância, a temperatura de fusão, essa parte aqui é a temperatura de fusão, que é o ponto de fusão constante. É igual à temperatura de solidificação. Então, aqui significa que nós estamos solidificando, né? E aqui é igual à temperatura de condensação, ponto de ebulição, tá? Que é as mudanças de estados físicos, na verdade, né? A passagem do estado gasoso para o líquido é a condensação. A passagem do líquido para o sólido é o estado de solidificação. Ele está falando exatamente daquele nosso esqueminha. Beleza? Tranquilo, né? Até aí é só uma relembrança, uma revisão do que a gente já viu. Bem simples, bem fácil. E chegando, então, no que interessa. Que é o que é substância simples e o que é uma substância composta. Anote aí. Substância simples é formada por átomos de um único elemento químico. Ou seja, H2, O2, O3, SO ou AU. Ok? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho apenas um único tipo de elemento. Não importa quantas vezes ele aparece. Pode aparecer mil. Pode ser O mil, OS dois mil. Não interessa quantas vezes ele aparece. Interessa que só seja ele. Exatamente ele. Não tem mais outro elemento. Ok? Isso é uma substância simples. Então, o O2, quando aparece lá, é uma substância simples. Por quê? Porque só tem oxigênio. O N2, quando aparece, é uma substância simples. Por quê? Porque só tem oxigênio. O PO, que é o fósforo. PO não. O P8. Vamos supor que é o fósforo. Tem oito P's. Mas só tem P. Não tem outra letra. Só tem o P. Então, só tem um único tipo de elemento. Aparecer uma substância com um único tipo de elemento, chama-se substâncias simples. Substância pura simples. E aí, volta aqui. Quando aparecer mais de dois elementos numa fórmula, olha só. Aqui aparece o oxigênio e o carbono. Aqui aparece a água, o oxigênio e o hidrogênio. Dois hidrogênios e um oxigênio. Aqui aparece três elementos diferentes. Aparece o H, aparece o S e aparece o O. Então, significa que eu tenho mais de um elemento dentro da fórmula. Diferentes. Então, chamamos de composta. Porque tem elementos químicos diferentes. Aqui não. H2. Só tem H. O2. Só tem o O. Ok? O3. Só tem o O. S8. Só tem o S, que é o enxofre. A U, que está sozinho, que é o ouro. Então, só tem o elemento químico ouro ali. O átomo. E aqui não. Aqui eu tenho o CO2. Então, eu tenho o carbono ligado no oxigênio. Aqui eu tenho o H2, oxigênio, ligado no hidrogênio. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, aqui eu tenho a união do hidrogênio ligado no enxofre, ligado em oxigênio. Então, aqui eu tenho mais de um elemento. Isso chamamos de substância composta. Patamar. O que quer dizer um patamar? Quer dizer de um diagrama, mudança de estado. É o intervalo de tempo no qual a temperatura se mantém constante durante a mudança de estado físico. É exatamente aquilo que eu fiz. Esse aqui é o patamar do ponto de fusão. Ele está constante. Claro que essa linha não está muito reta, mas é um patamar constante. Significa o ponto de fusão que essa substância, ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida a uma mesma temperatura. Por isso que fala que é um patamar constante. Não há variação de temperatura. Depois temos ela no estado líquido. Depois ela ferve e vai ter ela aí, o líquido se transformando em quê? Em vapor. O líquido se transforma em vapor. Então, quando o líquido se transforma em vapor, nós temos outro patamar constante. Por que constante rose? Porque a temperatura não muda. É a mesma temperatura. Depois que ela se tornou em gasoso, ela vai ser apenas gasoso. Então, o patamar é essa parte aqui, onde passa de um estado para o outro a uma mesma temperatura. E não muda de temperatura. Não tem variação de temperatura. Então, só para fechar aqui nosso mapa mental. Substância pura, podemos ter ela em dois estados. Simples e composta. O que é uma substância pura simples? Formada por um único elemento químico. Não tem mais outro elemento químico escrito na fórmula. Apenas um único. Composta. É formada por substâncias que possuem mais de dois elementos químicos diferentes. Ok? E, diante disso, temos as propriedades características de cada substância. Cada substância tem seu ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. O seu ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. E a sua densidade, que é o seu peso, né? Ali, se ela é mais densa, menos densa, igual ou diferente. Cada uma tem suas propriedades diferentes. Ok? A densidade, depois a gente vai dar mais uma pincelada nela. O que é a densidade? Quando você mistura água e óleo. Já fizeram isso, né? Muitas vezes. Já viram isso muitas vezes. A gente mistura, coloca água, depois coloca o óleo, depois mexe, 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 mexe. Elas vão se misturar ali. Porque quando você está, a colher está mexendo essa mistura de água e óleo, você vê o óleo lá embaixo. Mas quando você deixa, tira a colher e deixa ela ficar em repouso, o que vocês observam? O óleo está em cima e a água está embaixo. Eles não são missíveis. Eles não são missíveis. Um não consegue se dissolver no outro. Eles são, eles se misturam, mas eles não são missíveis. Beleza. O óleo está em cima e a água está embaixo. Tranquilo até aí, né? A gente consegue visualizar bem isso. Por que a água fica embaixo? E por que o óleo fica em cima? Né? É uma coisa a se perguntar. Isso faz parte da densidade. Isso é a densidade. Existem substâncias que são mais densas. Que, vulgarmente falando, entre aspas, são pesadas. Existem substâncias que são menos densa. E por isso que ela fica na parte de cima. Falando também, entre aspas, aí são mais leves. Porque densidade é uma mais densa, outra menos densa, né? Então, aquela mais densa é a mais pesada, fica no fundo. A água é mais pesada do que o óleo. Ela tem uma densidade específica dela. Que é maior do que a densidade do óleo. Por isso que cada substância tem a sua densidade específica. Então, umas, quando se misturam, uma pode ser maior do que a outra. Então, por isso que existe essa diferença. Umas ficam embaixo, outras ficam em cima. Quando a gente mistura água e terra, quem vai para o fundo? A terra. A água sobe. Porque a água é menos densa do que a terra. A terra é mais densa, mais pesada, ela vai ficar no fundo. E a água mais leve vai subir. E isso chamamos de densidade. Beleza? Então, agora, para a gente brincar um pouquinho aí, que eu quero, que eu trouxe para vocês aqui. Eu quero que vocês depois abram aí. Vamos ver se vai abrir, né? Até agora tinha aberto isso aqui. Vamos ver. Não abri. Ah, abriu. Vai abrir. Eu trouxe esse site aqui, onde tem muitas simulações bacanas. Tem de física, tem de química, tem de matemática. É bem legal esse site. É o FET, tá? Simulação. E aí eu trouxe essa simulação aqui. Monte uma molécula. Quando eu falo em molécula, galera, eu estou falando de substâncias puras. E substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Eu estou falando dessas substâncias aí, que chamamos de molécula. Quando elas se encontram, quando elas se unem através da ligação química, chamamos de molécula. Tá certo? Molécula a gente costuma mais falar lá na terceira série. Porque é quando a gente estuda a parte da orgânica, que a gente estuda a parte da nomenclatura, que a gente aprende dar nomes a essas substâncias. E é bem legal, bem bacana. Aqui, eu quero que vocês aprendam, então, brincando, tá? Depois vocês vão entrar nesse link, vão brincar, vão montar, vão ver como é legal montar essas moléculas. Então, venha cá comigo, olha só. Vamos coisar aqui. Ela vai abrir, então vocês vão clicar nesse link, vai abrir essa página aqui do FET, vão clicar lá na imagem, e vai abrir essa simulação aqui para a gente brincar um pouquinho. Monte uma molécula. Aqui é a molécula sozinha, que você vai montar. Então, vamos clicar nela aqui, vamos brincar um pouquinho nela aqui. Aqui do lado tem um quadro escrito aqui, suas moléculas. Aí tem o conjunto 1. Aí tem a molécula de água, H2O. Tem a molécula de oxigênio molecular, que é O2. Tem o hidrogênio molecular, que é H2. O gás carbônico. Aí é interessante que tem o nome e a fórmula. Tem N2, que é o nitrogênio molecular. Veja, a água é uma substância simples ou composta? Ah, uma substância composta, né? Aqui, acho que não dá para escrever aqui. O oxigênio molecular é uma substância simples ou composta? Simples. Por quê? Porque só tem oxigênio. Tem dois, mas só é oxigênio. Só tem um único elemento. O hidrogênio é uma substância simples ou composta? Uma substância simples, porque só tem um único elemento escrito nessa fórmula. CO2. Eu tenho dois elementos químicos diferentes, com propriedades químicas e físicas diferentes, unidas. Então, eu tenho uma substância pura, composta. Nitrogênio. Uma substância pura, simples, porque só tem nitrogênio aí. E aí, ele quer que vocês montem. Eles vão te dar aqui os baldinhos e vocês vão montando as estruturas e vão jogando lá. Quer ver? Vamos botar aqui. Eu quero montar a estrutura da água. A primeira estrutura que tem aqui tem oxigênio e hidrogênio. Tem um oxigênio e dois hidrogênios. Então, você venha e cole aqui. Formou a substância de quê? Da água. E aqui é legal, acho que dá para ver até o 3D da água aí. Olha que massa. Muito fera, né? Muito legal. Aqui é a molécula de água, né? O oxigênio é muito maior do que o hidrogênio. Então, ele é representado de forma maior do que o hidrogênio devido à sua massa, devido a um monte de características aí. Muito legal. Aí, tem um sonzinho que vocês podem escutar aí. E aí, vocês vão pegar e vão arrastar para cá, ó. Pronto. Certinho. Ali é a molécula de água. Beleza. A próxima é O2. Vamos lá. Eu tenho que montar aquela molécula de oxigênio molecular. Eu estou vendo ali que é uma substância simples. Se é uma substância simples, é formada por um único elemento, que é o oxigênio. Aí, temos ele aqui, ó. Também em 3D. Olha como é que é ele em 3D. Massa demais, né? Essa é a representação da molécula de oxigênio molecular em 3D. Aí, tem essa daqui também que vocês podem ver a ligação. Esse tracinho branco significa a ligação covalente que existe. Então, esses dois átomos de oxigênio são unidos por uma ligação covalente. Esse tracinho significa compartilhamento de elétrons. Por isso que eles estão ligados. Muito massa, né? Então, aqui você pode ver aí a molécula. Então, você vem para cá, ó. E arrasta aqui sua molécula. Pronto. Já tenho dois pontos aí. Já fiz o oxigênio. Já fiz a água. Tenho agora o hidrogênio. O hidrogênio é uma substância simples. O hidrogênio molecular formada por dois hidrogênios. Sobrou dois hidrogênios aqui, ó. Vou juntá-los. Ah, posso botar em cima, posso botar embaixo, posso botar do jeito que você quiser. Posso botar um do lado do outro, outro, um embaixo do outro. Enfim, é uma molécula de hidrogênio. E aí, como é que é a molécula de hidrogênio em 3D? São dois átomos de hidrogênios ligados. É uma substância pura, simples. Por quê, Rose? Porque eu só estou vendo o hidrogênio aí, ó. Dois átomos do mesmo tamanho, da mesma cozinha, que é o hidrogênio. Não tem outro elemento diferente aí. Olha como é que é a ligação dos hidrogênios ali. O oxigênio tinha dois tracinhos devido à sua camada de valência. O hidrogênio só tem um tracinho, mas ele está ligado, ó. Fazendo uma ligação covalente. Um hidrogênio ligado no outro. Massa demais, né? E aí, você vem aqui, ó, e coloca o seu hidrogênio aqui. Aí, ele vai transformar. CO2. Vamos lá para o próximo. Aí, bota na setinha. E eu quero formar agora o CO2. CO2. Significa que eu tenho dois elementos diferentes, né? Eu tenho aqui o O. Opa. Primeiro, vamos pelo C. Eu tenho o C. E tenho dois oxigênios. Eu posso colocar esses dois oxigênios aqui, ó. Aí, ó. Substâncias pura composta. Eu tenho dois elementos diferentes. Vamos ver ela em 3D aí. Olha aqui. O carbono no centro, que é representado por essa cor, tá? Quando a gente representa os átomos, eles têm os elementos químicos, eles têm as cores características dele. Então, o carbono é mais grafite, é preto, né? E o oxigênio sempre vermelho. E esses tracinhos aí significam a ligação. Eles estão ligados por uma ligação covalente. Esse daqui, essa aqui. E essa daqui é a imagem 3D. Olha como é que a 3D é linda, né? Massa demais. O carbono unido a dois oxigênios. Muito fera. Então, eu quero que vocês brinquem aí com essas moléculas. Agora, vamos para a última aqui. N2. N2 significa que é uma substância pura, simples. Por quê, galera? Porque só tem um único elemento. Veja que só tem nitrogênio. O nitrogênio é representado pela cor azul. Não existe outro elemento químico aqui. Então, ele é uma substância pura, simples. Porque só tem nitrogênio. Não importa quantos nitrogênio tenha. Importa que só tem nitrogênio. Olha ela aqui em 3D. Como ela é linda. Olha que azul lindo. Maravilhoso, né? O nitrogênio sempre é representado por essa cor azul. Aqui as ligações dele. O nitrogênio tem que fazer 3 ligações devido a sua camada de valência. Isso depois a gente vai ver com a tabela periódica. Mas ele está unido por essa tripla ligação. Muito fera, né? Aí você vem aqui, ó. E você completou o conjunto. Próximo conjunto. Aí aperta aqui e vem para o próximo conjunto. Aqui vocês podem brincar com ela sozinha. Pode fazer várias aí também. Pode também ter a diversãozinha montando várias estruturas aí. Vamos ver aqui se eu consigo montar uma estrutura aqui. Ó, vou montar essa daqui. Eu vou ligar só carbono. Carbono ligado a carbono. É uma substância simples? Não, porque eu vou ter hidrogênio. Cada carbono faz 4 ligações. Isso nós vamos... Os carbonos mais juntinhos, mas eles ficarem mais lindinhos, né? Faz 4 ligações. Isso a gente vai ver com a camada de valência. Mas vocês vão brincando. O carbono tem que fazer 4 ligações. Qual é o nome dessa estrutura que eu escrevi? Propane. Mas na verdade é o propano, tá? Esse é o propano. Hidrocarboneto propano. Olha aqui ela em 3D. Como ela é linda! Olha aí. Só é formada de carbono e hidrogênio. O carbono, claro, devido às suas propriedades peculiares, ele é maior do que o hidrogênio. O hidrogênio é pequenininho. Então aqui eu consigo ver dois elementos químicos diferentes. É uma substância o quê? Pura. Substância pura, composta. Porque tem dois elementos químicos diferentes. Olha aí. Ela é espacial, que a gente chamou aí de fórmula estrutural. Aqui você consegue ver todas as ligações que existem dentro dessa molécula. Muito fera demais, né? E aí você continua brincando, 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 brincando com as suas moléculas. Tá certo? Nossa aula termina aqui. Faz só uma aula bacana, uma aula introdutória. Entre no link, brinque bastante, monte as moléculas. Tenha curiosidade de saber como é que essas moléculas são na dimensão 3D, as ligações dela. Porque todas as substâncias puras, elas podem ser simples e compostas. A gente tendo essa ideia, o resto fica muito simples. Tá certo? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Um beijo grande e até a nossa aula.